Masta, 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 Kappa, tenho casa Luanda, Maputo, Lisboa, Praia, São Paulo, Rio de Janeiro Eu rap em português, rap mangopo Cadáver andando Hey, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus Direitamente de Medina, Moubrosa, Mbala, Proposco, Quarteirão do Sul Pui na moto, do Ipiru, AK, 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 Pela, show Valor está a caminho, RTP África, acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus Cadáver andante, Gui, Masta, Kappa, tenho casa Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu sou o oitavo do agregado, filho de camponês, mais solteira, bastardo Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre e segregado Conheço o inferno, já tive lá, bairro Marcoso, Eikeiê, Xabá Não há creche, colégio, mesa de babá, naquele fim do mundo, Jesus é Xabá Cobreza, escola, tu ensina a viver, essa é a regra, matar ou morrer Macar off na cintura, pula no bolso, proibido, errar, a vida não traz esboço Na mochila eu trago CDs, freestyle da hora, pra encantar o freguês Eu tinha um quarto no Josina Machel, entrava e saía, parecia um bordel Há quem entrou e não achou saída, o diabo mora lá, gueto e beco sem saída Chicago no crime, mena na bebida, a mônia tá maluco, matou, morreu de cita Provavelmente eu já estaria morto por guerra, doença ou mesmo de aborto MCK bem fruto da fé, a mulher que me educou, não escreve nem lê Deus existe, eu sou obra do templo, abracei a luz e hoje eu dou exemplo Deus existe, eu sou obra do templo, abracei a luz e hoje eu dou exemplo Eu sou vivo até agora, acho que Deus, eu sou formado, acho que Deus Fez álbuns do mercado, acho que Deus, eu tenho o povo do meu lado Eu acho que Deus, eu sou vivo até agora, acho que Deus Eu sou formado, acho que Deus, fez álbuns do mercado, acho que Deus Eu tenho o povo do meu lado Eu acho que é Deus Acho que é Deus Não é só Deus, é Deus e os meus Não é só Deus, é Deus e os meus Deus e os meus Deus e os meus Não é só Deus, é Deus e os meus Deus e os meus Cansei de ser um vivo ignorante Liotenante, cadáver andante Telefone